Ela, tá bom? Ah, não estamos sendo gentis e amigáveis o bastante pra você, Pony! Isso foi sarcasmo, não foi? Porque vocês não estavam sendo gentis nem amigáveis! Talvez dragões e grifos sejam durões demais pra amizade. Iakis durões, mas não maldosos! Quem tá chamando de maldoso, Iona? Tá legal, separa! Vai! Separa! O que é que está acontecendo aqui? Só uma discussão amigável sobre a magia da amizade entre... amigos. Todos os pôneis, quer dizer, todo mundo, vão pras suas salas! Não dá pra acreditar! Eles tão brigando quando deviam estar aprendendo sobre amizade! Com certeza as coisas não estão de acordo com o manual como a Twilight planejou. É porque nós somos péssimas professoras! Admitam, essa escola não vai funcionar! Eu entendo. O começo está sendo um pouco mais difícil do que o esperado. Mas tá tudo bem. Quem é você e o que fez com a Twilight Sparkle? Toda escola em Equestria segue essas regras. Desde que a gente também siga, tá tudo bem. Talvez a gente devesse tentar uma coisa nova? A AEE vem essa tarde pro Dia dos Amigos e da Família. Eles têm que ver uma escola que segue as regras deles. Mesmo que essas regras não estejam funcionando? Bom, então temos que nos esforçar mais e fazer que funcionem! Outra manhã, outra chance de inspirar os nossos alunos. Ei! A aula da professora Dash é por aqui. Aonde estão indo? Não estão. Estão matando a aula? É exatamente o que estamos fazendo. Mas o Dia dos Amigos e da Família... É depois da aula. Relaxa. Isso é só pra... Esfriar a cabeça rapidinho. É isso que você acha que você ama muito bem. Parece legal. Nós também vamos. Acho que eu também vou. Pra ver se vocês não arrumam... Encrenca. Por aqui, Angel. A professora Fluttershy! Nós fomos pegos! Oh, não! O que estão fazendo? As salas não são pra lá? Meu bem, é um passeio sobre generosidade. Eu vou levar os alunos até o lago... Pra ver os nossos divinos reflexos. Oh, parece ótimo. Divirtam-se. Escuta, eu retiro tudo o que eu disse sobre você. Foi muito legal. Valeu! Espera, o que você disse sobre mim? Tem certeza que seguir o manual vai funcionar? Minhas amigas dão conta de qualquer coisa. Elas vão resolver esses problemas antes que você perceba. Problemas? Reitor Lacey! Já chegou? Sim. E você parece despreparada. Se existem problemas... Problemas? Claro que não! Não podemos esperar pra mostrar tudo. E é por isso que os grifos sopram fogo quando estão bravos. Fala sério! Peraí, é mesmo? Não. Sério? Os grifos são cheios de ar quente. E há que são muito bons com piadas. O que acham disso? E no que os tracões são bons? Competições.